Monti, me passa um plugin para saturar, please. Cara, vou fazer um reviewzinho aqui rapidinho pra vocês de um plugin que eu gosto pra caralho, velho. Eu vou inclusive até abrir minha tela da FL Studio pra fazer... Lógico, né? Como é que eu vou fazer o review sem... O FL Studio eu vou ficar só falando? Não, vamos usar. Vou pegar a visão aqui, rapaziada. Vou começar, vou fazer um beat aqui, tá ligado? Vou fazer um beat aqui. Seguinte, existe um plugin que eu acho que é muito importante pra nós, tá ligado? Que são os produtores e buscamos por distorção, tá ligado? Mas me pediram aí uma opção de plugin pra saturar, tá ligado? O nome do plugin que eu tenho pra te indicar, meu amigo. É o Decap... Decap... Decapitator, tá ligado? É esse aí. Se liga no que ele faz no beat, mano. Ó. Ah, não, mas lógico. Esse, ó, se liga. Primeiro que tem esse botão Punish, tá ligado? Você vê que ele já satura pra caralho. Isso aí, quando você quiser fazer um bagulho bem brusco mesmo. Mas se você quiser ir na maciota, você vem aqui, ó, pai. E aqui tem ainda como fazer um low cut da própria distorção. Então, se eu quiser cortar aqui em 100 Ré. E se você cortando em 100 Ré, 100 e poucos Ré, tem como. Aí, ó. Tem grave. Manual que a gente quer. Tem como mudar a tonalidade da distorção. Aqui tem estilo de distorção, tá ligado? Eu tô lá no estilo A. Aqui eu tô no estilo E. A. E, tipo, dá um efeito da hora, tá ligado? O que eu mais gosto de fazer mesmo é botar ele. Botar o M-Pusher depois. Encorpar o beat, tá ligado? Que eu sinto que com a distorção, lógico. Com a distorção, ele vai perder grave, tá ligado? Então, pra reacender esses graves, eu uso o M-Pusher. E o próprio M-Pusher tem um... Você tem a opção de botar ou o limiter. É o que eu tô abrindo aqui agora. Ou o limiter. Ou uma saturação, uma distorção, tá ligado? Que ele vai distorcer também mais. Só que aí já não sei se é ideal. Você tem que ver se combina bacana, tá ligado? Pega o visão. Você vê que já mudou. Já ficou bem mais encorpado. Botar aqui em E, que é o tom da música. Se você quiser dar uma saturaçãozinha de brilho, né? Uma saturação que nem essa que ele se distorceu pra caralho. E ainda adicionar aqui um compressorzinho. Enfim. Tem como a gente clipar isso. Tipo assim. Só que acho que não é ideal. Bota o limite aqui, ó. E aí, esse foi o plugin de digitação. Vou fazer outro review aqui, já aproveitando o gancho. Um review de plugin. Quando se trata de piano, tudo que a gente mais quer é mixar de uma forma rápida e precisa, tá ligado? Comecei a usar muito esse plugin da Waves, chamado GW Piano Centric. E ele tem alguns efeitos já embutidos. Tem um doubler. São vários plugins embutidos em um só. Não pense que isso aqui é só um plugin. Isso aqui são vários, tá ligado? Olha como deu a claridade do bagulho, mano. Eu vou solar aqui, ó. E vou tirar o efeito. Só botei um plugin. Era assim, tava bem apagado. Agora ouça com o plugin do Piano Centric aqui, tá ligado? Ficou mais espalhado, tá ligado? Sem. Com. Ele ficou mais espalhado e com brilho, tá ligado? Agora, pai, é só filtrar, tá ligado? Filtrar exatamente aqui. Filtrar exatamente aqui.